E os alunos da UNAT encerram mais um semestre com a confraternização e celebração cristã. A Missa de Ação de Graças é por mais um fim de semestre do Programa de Gerontologia Social da PUC Goiás. Um semestre frutífero, de boas produções, excelentes atividades que a gente fez. Então, para brindar um encerramento, a gente sempre tem essa celebração festiva, esse lanche solidário e uma missa hoje com o padre Davi. O momento de reflexão e agradecimento foi conduzido pelo padre Davi, que lembrou da importância de ser grato pela vida, saúde e longevidade. Acho que, de modo especial, dá graças a Deus por um ano, pelos trabalhos, para que cada um possa perceber que Deus caminhou com eles, que Deus não os abandona, que Deus está sempre presente. Depois da missa, os alunos participaram de um café regado de conversa boa. Dona Zélia mesmo lembrou-a das atividades da oficina de mosaico que participou. Quando foi um dia, a professora falou que tinha essa oficina e eu falei assim, estou dentro. E foi a coisa melhor que teve, além da gente socializar com tantas pessoas bacanas. Além dela, muitos alunos da UNAT também fizeram trabalhos magníficos, que foram expostos na confraternização, peças que encantam os olhos e mostram o sucesso da extensão. A UNAT, a Universidade Aberta à Terceira Idade, com certeza é um dos programas mais bem sucedidos da nossa extensão. Nós atendemos centenas de idosos com atividades formativas, atividades lúdicas, e fazemos questão de todo final de semestre celebrarmos a finalização de uma caminhada com eles. Dona Teresinha adorou o semestre. Ela que já está há 15 anos na UNAT, está ansiosa para que as oficinas do próximo ano comecem. Fazendo outros cursos, fiz espanhol, fiz tudo, agora estou fazendo canto, mosaico e francês. Ano que vem quer continuar? Vou continuar, com fé em Deus. Se der força, estou aí. Lisa lembra que em 2024, as atividades da Universidade Aberta à Terceira Idade seguirão a todo vapor. Os interessados em se voluntariar ou se inscrever no projeto precisam ficar atentos. A PUC Goiás abre um edital de voluntariado logo na segunda quinzeira de fevereiro, no site da PUC Goiás. Tanto para colaboradores de fora, como graduandos, o pessoal da comunidade da PUC Goiás. Agora, o semestre da UNAT inaugura dia 11 de março, vai dar numa segunda-feira. As outras informações a gente vai passar depois, mas já temos a data de início. E as matrículas são 15 dias antes, de maneira que deve começar na segunda quinzena de fevereiro e se estender até o mês de março. As matrículas são 15 dias. Já temos a data de Anfang. Legenda por Sônia Ruberti